Olá queridos seguidores André Santesteva aqui galera fizeram a pergunta no meu Instagram aqui nesse aqui mesmo é de como recuperar stories antigo perguntou se teria como então vou tá ensinando aqui para essa pessoa e para as pessoas também que estão em dúvida que for procurar esse vídeo que tiver assistindo agora como que recupera stories antigo então qualquer história que você postou e queira recuperar é assim que você vai tá fazendo entre os três pontinhos o meu tá aqui ó nesses três pontinhos onde tem um sinal do um aqui é uma notificação vou tá apertando aqui e aqui galera logo de cara você vai ver essa palavra itens arquivados você não tá apertando aí e aqui ó vai estar todos os seus stories antigos você pode ir descendo aí que você vai encontrar aí os seus outros stories que você postou se você vai se quiser ver pela localização você vai aqui se quiser pela data você vai procurar aqui o mês que você postou o ano e você vai tá achando se quiser vir por aqui também um pouquinho mais demorado mas vai tá achando também dica rápida simples aí para vocês deixar o like aí qualquer dúvida deixe nos comentários se não for inscrito galera se inscreva que dica de no instagram é é dica como essa é direto ao ponto rápido e objetivo então até a próxima fui